Bom, Otilaia, para encerrar um pouco esse assunto, eu sei que muita gente aí deve estar achando que eu estou gostando de tudo isso, que eu estou adorando o que está acontecendo, esses sprints, essas brincadeiras e tudo mais. Mas a verdade é que eu estou amando. Claro que eu estou adorando tudo isso. Eu seria um hipócrita se dissesse para você que não estou. Eu sou humano e não estou aqui com a intenção de ficar pagando de santo a todo momento para você. Mas eu faço questão de ressaltar uma coisa. É muito difícil para mim, como ser humano, inclusive, não deixar com que essa minha animosidade interfira nos sprints que eu estou compartilhando aqui. Por quê? Eu poderia compartilhar diversas outras coisas que estão me mandando, que não podem ser comprovadas a primeiro momento, de pessoas que talvez estão sim querendo puxar o meu saco, ok? Denegrindo essa outra pessoa. Eu estou compartilhando só aquilo que eu tenho total tranquilidade para colocar aqui nos stories, esperando de braços cruzados alguém vir e refutar. Eu estou sendo completamente parcial com o que eu estou compartilhando aqui. Seria muito feio para mim ficar forçando a barra. Qualquer pessoa crítica veria isso muito rápido. Essa outra pessoa, esse pilantra, com certeza, usaria de todo e qualquer artifício, todo e qualquer print disponível em suas mãos, inclusive, até isso ele provavelmente cria, como já criou fakes para falar do meu produto, para denegrir a imagem de uma outra pessoa, que está mais em evidência que ela. Já que agora eu deixei isso muito bem claro, faz questão de falar com pessoas aqui que estão se perguntando, até agora, do porquê que é que eu estou gastando tanto tempo com isso. E para as pessoas também que estão chegando aqui hoje, entenderem do porquê que eu estou falando de outra pessoa. Isso é feio. Inclusive, chega a ser até um pouco humilhante eu ficar falando dessa bosta. Essa pessoa já me provoca desde outubro do ano passado, com piadinhas, com acusações. E o que eu fiz? Fiquei calado. Eu reajo a um primeiro ataque de um idiota, de um dead mental, de uma pessoa que tem problemas de cabeça e assume isso publicamente na internet. Eu tenho empatia, né? Vai que o cara é doido, tem uma deficiência. Mas ok, tudo bem. Continuei quieto na minha, sem procurar treta com ninguém, sem me achar maior que os outros, sem ficar dizendo em voz alta, nos stories, como ele diz que é o maior do Brasil, e blá blá blá, e não sabe subir a porra de uma conta de anúncio. Sem inveja de ninguém. Queto, assim como você que inclusive possa ter até algum dia recebido algum conteúdo dele que tenha lhe ajudado, estava no início da sua carreira. Quieto, sem precisar encher o saco de ninguém. Até que o retardado dead mental observa que, tendo muita inveja das minhas conquistas, eu dei baixa no meu CNPJ, ok? Para abrir uma holding, que vai entrar como sócia de todas as minhas outras empresas. Ele observa disso e faz o que? posta um print idiota, falso, de um fake provavelmente, que supostamente era meu aluno, dizendo o seguinte, o Finch deu baixa no CNPJ, não existe mais, e ele agora correu com o dinheiro dos alunos, e um monte de aluno pedindo reembolso. Olha que cara idiota, velho. Olha que nível de retardadice, velho. Uma anta dessas, porque tu tem inventado outra coisa, seu idiota. E agora, ladies and gentlemen, eu tive que sujar as minhas mãos, beleza? E mostrar para o mercado, quem esse idiota realmente é. Se você um dia, teve algum tipo de ajuda por ele, e tudo mais, você acha que ele é o justiceiro da internet, fica desmascarando pessoas, do mal, porque ele é do bem, se toca. O cara é bipolar e tem problema de cabeça, beleza? Eu sou um cara que assim como você, foi pobre, andou de ônibus, mototáxi, e nunca acordei o único dia na minha vida, com a pergunta, quem é que eu vou enganar hoje, até o final do dia? Beleza? Esse cara aí que é um otário, não merece vender um único produto mais na internet, e é por isso que eu estou aqui, para desmascarar esse merda. Esse idiota tem muita inveja, e fica com uma desculpa, de que pessoas que não exibem suas fraquezas, e tudo que já fizeram de ruim na vida, são pessoas que tem algo a esconder, cara, eu não sou sujo como você, o seu merda, o seu lixo. Se eu tivesse algo a esconder, eu estaria morrendo de medo agora, nem aqui eu estaria. Esse idiota agora deve estar procurando alguma coisa real, para não ter que inventar de novo e passar vergonha, otário. Pode procurar à vontade, hoje eu vou dormir tão bem, quanto eu dormi ontem, vou falar um árabe ainda, enquanto você está sendo aí desmascarado na internet. Mexeu com o cara errado, porque eu não tenho nada a perder, já que eu não tenho nada a esconder. Otário. Mexeu literalmente com o cara errado, porque tem inveja, e é uma criancinha de 12 anos mimada. Para você que hoje, é um sócio dele, é um colaborador, e está vendo isso tudo, saiba só de uma coisa, eu sou um cara muito de boa, humilde, eu te cumprimentaria na rua, coisa que ele não faz. Eu tiraria um contato com você, se você pedisse. Eu não te humilharia, porque você tem menos dinheiro, do que eu. Ok? Ah, mas ele não faz isso. Faz sim. Faz sim. Não minta para você mesmo. Sabe o que é o mais interessante aqui? O mais interessante, é que nos últimos dois dias, até agora, dois ou três dias, sei lá, eu só tive uma única pessoa, que veio aqui defender esse cara. Uma única pessoa. Em outras palavras, está todo mundo, das milhares de pessoas, que já passaram pelos conteúdos dele, somente observando, ele apanhar. Todos calados. Sem ajudar, sem fazer nada. Que triste, hein? Porra. Triste. Até eu fiquei triste com essa. Sabe por quê? Porque quem cala consente. E é exatamente por isso, que eu não fiquei calado, com a última provocação. Não tem dessa, de fica quieto, fica calado. Em alguns momentos, sim, o silêncio é a melhor resposta. Mas em outros, não. E as pessoas que estão caladas, tendo já passado, ajudado pelo conteúdo dele, de alguma forma hoje, com certeza sabem, que esse cara não merece defesa. Por mais que ele já tenha ajudado, sim, algumas pessoas. O único cara, que veio defender ele, na verdade, inclusive, perdeu toda a razão. Porque, veio falar mal do meu conteúdo, veio falar bem do conteúdo dele. E a primeira coisa, que eu fiz, foi perguntá-lo, qual foi o endereço do e-mail, que ele utilizou, para comprar o meu produto? Ele não respondeu, porque comprou o pirata. É esse tipo de gente, que vem defender ele aqui. A única pessoa que veio. A única, pobre, alma viva. Tem gente que ainda, acha que eu estou perdendo o meu tempo. Ok, é compreensível. Sem stories aqui já, para falar, desse monte de lixo. Mas eu vou te falar uma coisa, o problema talvez, é um pouco maior do que você imagina. Para o marketing digital. Para o marketing digital, eu estou fazendo um favor. Ok? Há mais de oito meses, eu acredito que no período de um ano, eu devo ter recebido três pessoas, fazendo hate contra mim. E marcando em stories, falando coisas, ou comentando coisas idiotas, nas minhas fotos. Sabe o que eu faço com esses haters? Eu tenho empatia. Eu vou lá e pergunto, no direct para ele, o seguinte, Oi, você queria a minha atenção? Agora você conseguiu. Qual que é o problema? Pode falar. E o hater respondia, Nossa, sou seu fã, nem acredito que você me respondeu. Me desculpa ter feito isso. Essa é uma estratégia que eu aprendi no curso. Eu já sei onde você aprendeu. É o que eu sempre falei para eles. É como merda, que fica criando uma fábrica, de haters na internet. De pessoas que, criam treta com outras pessoas, só para elas ganharem mais audiência. É isso que ele ensina em um dos treinamentos dele. Esse é apenas um dos motivos pelos quais tem 100 stories aqui em cima. Já estava na hora de alguém fazer alguma coisa. É um câncer para o mercado. Um câncer. Por isso, vai continuar tomando mais pancada. Por isso, se você queria a minha atenção, inventando uma mentira, só para ter o seu arroba sendo compartilhado nos meus stories, para que você pudesse pegar a minha audiência, você conseguiu. Só que agora, os dentes do leão, estão cravados na sua perna. E não tem ninguém, fazendo a mínima força para te ajudar. Se você, inclusive, está aí do outro lado, assistindo tudo isso, acha que, de alguma forma, é uma estratégia para mim também, fazer engajamento, e ganhar mais audiência aqui, você está me confundindo, e confundindo feio. Eu faço o tráfego pago. Eu não preciso de audiência no Instagram, para fazer dinheiro. Se eu precisasse, o carrinho do meu produto ainda estava aberto. Eu sei fazer uma coisa que ele não sabe fazer. Subir uma conta de anúncio. Por isso, ele faz treta, para pegar a audiência dos outros. O arroba aqui, ele ainda não ganhou. Várias pessoas já conhecem, sabem muito bem quem é. Mas eu estou guardando o melhor para o final. Quando eu compartilhar o arroba dele aqui, ele vai querer ter uma máquina do tempo, para voltar três dias atrás, e não ter feito o que ele fez. Mexer com quem estava quieto. Muito quieto. Eu já falei que eu sou de boa. Inclusive, pessoal, eu não gravei esses 100 stories aqui em cima, à toa. Simplesmente para ficar falando de uma, duas, três coisas que esse cara já fez. Não, meu poder de fogo seria muito pequeno. Eu sou mais ambicioso que isso. A minha ideia aqui, é fazer esse cara, sempre, ter dificuldade, para vender um produto na internet. Que seja dele. Que expõe o rosto dele. A minha intenção aqui, é conscientizar você, do quão bosta ele é. E alertar as outras pessoas, que ainda não conhecem ele, dos próximos produtos, que ele possa oferecer. Porque nesse exato momento, o rosto dele é o que ele é. E uh,